Olá, seja bem-vindo mais um informativo do Broca do Joe, né? Uma notícia triste, né? Choca, né? A região do Vale do Ivaí nesta tarde de domingo, dia vinte e oito de julho, né? Foi acionada aí a equipe da polícia rodoviária e também os bombeiros, né? E o SAMU da região de Ivaiporã para atender, né? Uma ocorrência, né? Que foi registrada aí envolvendo um acidente entre um veículo de São João do Ivaí e também um grupo de motociclista que deslocava na PR zero oitenta e dois entre São João do Ivaí e Lunardelli, próximo ali a mata da São Francisco, onde envolveu ali eh uma motocicleta CB quatrocentos cinquenta custom e também um veículo Monza, né? Vem pragas de São João do Ivaí. Eh lamentava situação, eh veio a óbito ali uma pessoa muito querida, muito conhecida, uma pessoa aí da cidade de Ivaiporã, eh um empresário lá de nome Júlio César, conhecido como Preto, muito querido aí pelos amigos, né? O motoclube que isso fazia parte e eles estavam passeando aí entre amigos, né? Nas rodovias do Vale do Ivaí nesta tarde de domingo e infelizmente aí ele veio perder a vida nesse acidente, né? Lamentava a situação. O blog do Joe tá trazendo pra você essas primeiras informações que aconteceu nesta tarde de domingo na PR zero e tem dois. A morte do empresário chocou toda a cidade de Ivaiporã. complicada situação, né? Eh eh essas motocicletas, esses veículos, né? Eh muito movimento nessa nossa rodovia, mas infelizmente esse acidente colocou aí fim na vida desse jovem, né? Uma pessoa aí muito querida, muito conhecida, trabalhador, estava aí eh fazendo o seu lazer, ele gostava muito, mas não deu tempo, né? As equipe aí o SAMU também aí bombeiro fizeram os atendimentos, ele foi encaminhado aí para o hospital em Ivaiporã, mas infelizmente ele não resistiu e vê a outra, né? Essas aí foram as informações das últimas horas daqui da região do Vale Ivaí trazendo essa notícia trágica pra vocês. Lembrando vocês que vocês não deixem de seguir o nosso canal no YouTube, você toca o sininho, se inscreva e também o nosso, a nossa página, né? Nossa página aí no Facebook pra você ficar por dentro de tudo o que acontece em São Pedro do Ivaí região. Quem fala com vocês é Lindner Franco, o popular de ou do blog direto de São Pedro do Ivaí. E aí E aí E aí